Estilo que está no game chapa Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi igual de live chata, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa O que é que é que é o biquinho É outra história Que pra conseguir chegar no final tem uma trajetória Só que aqui vai ser diferente, mermão A trajetória é o seguinte O Johnny Prince e você não É simples assim É só tu parar e pensar O dinheiro que você pode ganhar Você pode até cortar O cabelo, tirar sua barba feia de Wolverine Começar a comprar uma bermuda maneira Parar de um jacalcio skinny Tá ligado? É só se vestir direito Tanto que o nome é o mano Toma Skol Já sei que a mais tá cantando com esse bermuda de futebol Só que é um bagulho bem doido Eu sou de MC Você tá ligado? Bermuda de futebol É um bagulho que eu já tava sabendo General sou verdadeiro Só que até na França o Ribery corta a porra do cabelo O cara só quer bola de dinheiro Eu pego um leque e represento um Trabalhador Eu sou brasileiro General que tá aí na plateia Eu sempre vim aqui no bagulho só pela ideia Inclusive rapaziada aqui sem simpatia Dá-se perdão pela batalha anterior que eu só falei pra derastia Cê não tô sempre presente pela sabedoria Então eu peço desculpa de verdade aqui não tem nem amnistia Agora eu e você Você tinha falado do feijão Tranquilidade parceiro Falando do cabelo do irmão Aí na moral Eu vou fazer agora A rima tranquilidade e a minha mente o leva fora Aí parceiro agora a rima é séria É baile do feijão Tô cabelo tá igual a feijoada velha Tranquilidade aí irmão Tá vencido ou tá passado É essa parada aí então Vamos seguindo agora mano Cê falou de aparência De roupa agora mano Não tem essência Você quer falar que eu tô de calça Aquilo é irresponsa Cê tá ensorroso Eu sempre compro Cê tá onça E aí Que coisa você tem a onça aí A blusada a onça É a blusa da onça A blusada da onça A blusa da onça De novo ser ligado Aí Vamos lá Aí Então vamos lá Quer falar de cabelo Diga uma história Diga uma história Diga uma história Agora tranquilo Vou botar a história da trajetória do esquilo, esse merda aqui, em um belo dia, teve uma grande ideia, olha só o que eu diria, eu vou me matar, eu vou pro lado costão, aí eu vou contar o que aqui aconteceu com esse irmão, parceiro, a gente me sentou, não gostou, não deu, ele subiu no próprio ego e depois pulou. Vamos lá, que prioridade, é hip hop e a gente sempre preza, falar uma parada é sempre na destreza, às vezes a gente me leva, mas só que vai ser o presa, você observa agora, é um fato da natureza, você vai cantar a história também, aí o bagulho vai ficar bem legal, me enxergar vai além, é curtição de onda, você falou de roupa, vou te dar só um papo, agora tu me poupa, Você quer um dinheiro, parceiro, trompilão, troca a blusa da onça por uma blusa de leão. Só que só pra você saber, onde você é leão, seu pai não vai saber que ele não enxerga, então eu vou contar a história dessa porra também. Se ja vírgame não vai pra eu chegar, ai, né caramba, eu vou ia chegar! ou tem meisei cá ooé, porra, traveling 국민, croca a bop, oh, benörens, autopilão! o que você tá falando? assassinas comigo, que eu vim familiarizando! ruê ağzzzzzzzzzzzzz no começo você falou, não quero dinheiro, pra queumpa que eu come aqui. sendo que eu te abadasc um pouco aí Johnny, vamos dividir! Alô senhor votando história, você chegou para de bater escrota. tu tá ligado que a gente tem que respeitar a vez dos outros. isso é um bagulho meio do outro, meu mano. Você é freguês, você levou seu palio no baile e falou Caralho é flash gag 2016 Ele andava com a rá, andava até o cavatar Andava até com o Moisés, te abrir a minha e fechar É um bagulho muito doido, meu mano, você falou até do meu cabelo Sendo que eu pego no banque e te mostro como que eu sou verdadeiro Meu mano, tá ligado que você pra mim tá de marola Meu cabelo tá grande, só que você que tá de polé e toca a mesma hora Eu fico até pensando, meu mano, sabe que eu sou da MC Aí, Ramão, Bt faz uns cortes maneiros Manda cortar isso aqui, olha só o cabelo do meu mal Parece que tá com ela do sol Tá de sapasão de escola O que você tá falando, meu mano? Deixando te falar, a última vez que você cortou o cabelo DJ Rá nem tinha começado a pancar Não, 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 não 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 Faz o tempo Faz o tempo Faz o hurro, Jornaleta Primeiro volta dos jogados Faz o hurro, Jornaleta Faz o hurro, Jornaleta Volta o rapaz na época, vai para... Terceiro round Faz o hurro Volta o gabariado pra plateia agora Rapaziada Johnny, choice, choice, Johnny Mão pra outro, muito barulho pra MC, Johnny Mão pra outro barulho pra MC, choice Mão pra outro barulho pra choice Mão pra outro barulho pra Johnny De qualquer forma, o fanqueiro votaria terceiro round, então Terceiro round Bate em volta, que ele explica Tá liberado para a panavão agora Fala, fala, junto aqui Chega de história Chega de história Aí Não, falei mesmo que eu ia contar a história Sabe que a casa cai Choice foi, falou o crédito Olha, por favor, não fala do meu pai Aí eu falei, meu mano, esse é o proceder Eu posso falar, tá gravando o vídeo Calma que ele não vai ver Para com isso, meu irmão Na real, eu vou falar que é verdadeiro Tu sabe, isso é surreal Você que não tá sendo sujeito homem Eu não sou solado do seu pai na batalha Quem disse isso foi Johnny Foi eu que falei que ele ia falar Você que fica falando vários negócios de pederacê Agora eu vou te esplanar Porque se liga, meu mano Eu falo não se ajoelho Fala que pederacê Só deu porque eu falo da mulher dele Aí, irmão, trope lá Aí, parceiro, agora eu vou te mostrar na função Você vai entender, parceiro Agora aquilo é as facas Eu só ataquei o cara que ele começou com ataque Mas ele não falou da sua mulher, meu mano Vai vendo como que eu vou chegar só improvisando Porque você sabe, não se ajoelho Eu te falo da mulher dele Fala da minha mulher, tu vai ficar sem menos dente do que ele Eu não preciso disso aqui na improvisação Aí, parceiro, não, não, não procedeu Vou vencer essa batalha só falando de você Então fala de mim Eu rimo no bom e no quebre Você fala pra ele porque ele não é homem Ele é moleque Se liga, meu mano Eu sou MC Johnny Você tiver disposição, fala Porque eu sou sujeito homem Aí, parceiro É surreal Você tá querendo que eu fale? Isso é surreal Eu sei porque você quer que eu fale Mas só mulher na rima improvisada Porque você vai vir pra uma resposta muito decorada Nada disso que eu não sou igual você Eu chego, pego o mic, mano, pra fazer a ria aqui Já chego agora, meu mano, pra mim tá um pusão Já que não vem pra rimar nada Pra quem pegou o mic na mão Aí, parceiro, na moral Na moral Olha a sua rima que eu vou fazer agora Que é legal Quer falar de mulher? Tu é feito, tem dente pra caralho Bota embaixo do travesseiro Que tu vai acordar milionário Aplausos Aplausos Mão pro alto e muito barulho, quem acha o campeão dessa batalha na Pai Lepo é o MC Johnny. Mão pro alto e barulho, quem acha o campeão da batalha é o MC Johnny. Mão pro alto e barulho, quem acha o campeão da batalha é o MC Johnny. Esse aqui, o monte é lá, não quero botar, não quero botar aqui na tua esposa, mas olha só. Quem você acha que o campeão da salita vai levar mil reais pra casa, mas o kit vai painelar pro meu lado. Quem você acha que o campeão da salita vai levar mil reais pra casa, mas o kit vai painelar pro meu lado. Primeiro eu vou falar o porquê, tá errado, claro, certo? Eu tinha o voto que era o cara que pegou mais um tempo de toda a rebatida que eu ganhava, só que o punchline conta muito também, essa punchline final do choice acabou por comprar o meu voto. A senhora vai estar no próximo campeão.